Oi, tudo bem? Mais um Dia de Veda e hoje eu tô aqui pra recomendar três peças de teatro que eu adoro. Não são as únicas que eu adoro, obviamente. Eu gosto muito de ler peças de teatro e faz tempo que eu não faço isso, na verdade. Mas eu sempre tento incluir peças de teatro no meu repertório de leituras e eu tenho algumas na minha estante. E eu vim aqui recomendar hoje apenas três pra vocês. Tentei ser o mais diversa possível, embora não tenha nenhuma mulher dramaturga nessa lista. Não tem muitas autoras de peças de teatro na minha estante. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma, o que é uma grande lástima. Mas não tem só coisas de língua inglesa. E eu vou fazer mais vídeos como esse pra indicar peças de teatro. Eu tentei evitar Shakespeare, né? Porque... Shakespeare. Eu vou começar mostrando um dramaturgo alemão, o Bertolt Brecht, Teatro Completo. Esse é o volume 6, que contém os fuzis da Senhora Carrar, que é a peça que eu quero indicar. Nesse volume também tem A Vida de Galileu Galilei e Mãe Coragem e Seus Filhos. Mas eu quero indicar hoje Os Fuzis da Senhora Carrar, que é uma peça que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. É uma peça que marcou a minha vida como leitora de teatro e como aluna de teatro. Foi dessa peça o monólogo que eu fiz pra seleção de teatro pra escola que eu fiz. Na época eu tinha 17 anos, eu não fazia a mínima ideia sobre o que falava isso aqui. E hoje em dia, enfim, depois da seleção, eu acabei me apaixonando pelo tema, que é a Guerra Civil Espanhola. E acabou virando meu tema de pesquisa na graduação. Como todos os textos do Brecht, ele vai trazer temas muito humanos, usando acontecimentos como a Guerra Civil Espanhola ou como a vida do Galileu Galilei, mas ele tá, na verdade, falando de temas bastante contemporâneos a ele e que também são temas contemporâneos pra nós, então vale muito a pena ler Brecht. A próxima peça que eu quero indicar é do Federico Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba. E aqui a gente tem, então, uma peça um pouco mais intimista, vai se passar dentro da casa da Bernarda Alba e as filhas dela. E vai ser todo um diálogo entre essas mulheres. Então é uma peça bem interessante porque ela vai tratar de questões interpessoais e vai tratar de uma forma muito bonita, é um texto muito bonito, que vale muito a pena a leitura. A próxima peça que eu quero indicar é o Longa Jornada Noite Adentro, do Eugene O'Neill, que é um pouco autobiográfica e teve um filme muito famoso de 1962, baseado nessa peça. O Longa Jornada Noite Adentro vai se passar em um dia de 1912 e vai tratar dos conflitos da família Tyron. É uma peça que vai ter um tom bastante intimista. Vai tratar dos problemas dessa família, das preocupações e do abatimento que esses problemas vão causar em cada um dos personagens. Vale muito a pena ler, é incrível. Eu recomendo muito porque o Eugene O'Neill tem uma história de vida bem bacana. Isso vai refletir muito na história da peça. Eu espero que vocês tenham gostado, em breve eu vou fazer mais indicações de peças de teatro. Eu não sou nenhuma expert, mas eu gosto muito de ler, então eu gostaria de compartilhar um pouco das coisas que eu vou descobrindo nesse universo com vocês. Eu espero vocês amanhã com mais um Dia de Veda. Tchau!